Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Lula e finalmente, finalmente, Big Joy, Joelinton, convocado para a seleção brasileira, meu querido. Era algo que, pô, a gente já vem falando isso aqui há muito tempo, há um pouco mais de um ano, há quase dois anos, que o Joelinton está jogando muita bola, vem sendo o melhor jogador da Premier League, do Newcastle na realidade, não da Liga, mas do Newcastle, jogando muita bola e vem sendo um dos destaques da Premier League, sim, elogiado pelo Klopp, elogiado pelo Guardiola, elogiado pelo técnico da seleção inglesa, inclusive, muita gente já estava falando que o Joelinton, em breve, poderia se naturalizar em inglês e jogar pela seleção da Inglaterra, inclusive, a gente faz até uma piada aqui, né, que, ó, vamos lá, Inglaterra, convoca o Joelinton aí, mas finalmente, cara, finalmente a CBF é a CBF, né, porque quem fez a convocação foi o Ramon Menezes, que é um técnico do Sub-20, né, do Brasil, Brasil, infelizmente, ainda não tem técnico de futebol, tá tentando aí o Ancelotti contratar, muita gente fala do Diniz, enfim, mas ainda não tem, mas o Joelinton foi convocado pra seleção, e nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês aqui as possibilidades do Joelinton na seleção brasileira, porque, cara, algo me diz que o Joelinton vai entrar nessa seleção e não vai sair mais, tá, pelo que a gente vê do futebol de Joelinton, pelo que a gente vê do empenho dele, ele não vai sair mais dessa seleção brasileira, do esporte pra seleção, vou explicar tudo pra vocês, esse vídeo é sem corte, tá, só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, irmão, que a convocação acabou de sair, a gente tá trazendo esse vídeo pra você, então não perde, dá essa moral pra gente, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, se você quer ganhar uma grana extra fazendo tuas apostas esportivas, você pode fazer com a Pixbet, que é o maior e melhor site de apostas do Brasil, quiçá do mundo, meu querido, então não perde tempo, o link tá na descrição, você clica, faz o teu cadastro, óbvio, você tem que ser maior de 18 anos e tem que ter uma renda que não comprometa o teu orçamento financeiro, corre agora, link na descrição, faz o teu cadastro na Pixbet. Vamos lá, primeiro eu quero falar pra vocês aqui a convocação da seleção brasileira, eu falei no início do vídeo, a seleção ainda não tem um técnico, então o Ramon Menezes, ele tá jogando o Mundial, ele veio pra fazer essa convocação da seleção brasileira, que vai ser dois amistosos, né, contra o Guiné e contra Senegal, né, ou seja, dois amistosos que, pô, são amistosos ali pra seleção ganhar, isso é uma clica que a gente tem, a seleção não joga com europeus, né, e é um absurdo, é ridículo, mas esses são os amistosos que o Brasil vai jogar e a seleção que foi convocada no gol, goleiro Alisson, Ederson e o Everton, eu acho que não tem muito o que falar, esses são os goleiros, os melhores goleiros do mundo hoje aí, quando a gente fala de jogadores de seleção brasileira, e acho que inclusive o Ederson deve ser titular no lugar do Alisson, acho que o Alisson vai cair pro banco de reservas, e o Ederson vai assumir essa titularidade. Nas laterais a gente tem aqui Danilo, Vanderson, Alex Telles e o Ayrton Lucas, inclusive o Vanderson, não sei nem, não lembro aqui o Vanderson aqui, deixando os comentários aqui qual time que o Vanderson joga, não tem aqui na minha seleção, na minha convocação aqui, né. Azaga, Ibanez, Éder Militão, Marquinhos e o Nino Paraíba, outro pernambucano que foi convocado aí, o jogador do Fluminense, convocado pra seleção, acho que merecia muito o Nino, tá? Muito bom jogador, regularidade sensacional, vou pular pros atacantes e depois volto pros meias, tá? No ataque, Maicon, Maicon, Ai meu Deus do céu, Maicon, Vini Jr., Rodrigo, Rony, Richarlison e Pedro. Gostei dessa seleção aqui, dos atacantes aqui, mas tem umas ressalvas aqui também. E os meias que é que nos interessam, André, Bruno Guimarães, Casimiro, Lucas Paquetá, Rafael Veiga, e Joeliton, esse aqui são os meias que foram convocados, Joeliton tá nessa seleção aqui de convocados pra esses dois amistosos. Primeiro, cara, o que é que eu posso falar dessa seleção aqui? Será que o Joeliton vai ser titular? Acho improvável ele começar como titular. Agora, o Joeliton, ele é um jogador que ele é um coringa no Newcastle, né? Ele joga como um volante defensivo, mas ele também joga muito apoiando ofensivamente, faz muitos gols, né? Eu tava até pensando com o meu pai, quando eu falei, o Joeliton tá aqui pra seleção, ele falou, cara, o Joeliton na seleção? Que loucura é essa? Ele não tava acompanhando a Premier League. Ele não acompanha, né? A Premier League. Mas, cara, pra quem não tá acompanhando, o Joeliton, ele faz essas duas funções no Newcastle. Ele joga defensivamente e joga como um meia atacante. E ele consegue fazer essa dobra com o Bruno Guimarães, que é outro jogador do Newcastle. Eles conseguem desenvolver esse futebol ali no meio campo do Newcastle. Nesse meio campo da seleção, geralmente, eles jogam no 4-3-3, né? Então, eles jogam geralmente com o Casimiro, ali sendo aquele cara de retenção, mas saindo pra ajudar. Geralmente, joga com o Lucas Paquetá e também ali joga com o Bruno Guimarães. Acho que o Joeliton, nessa seleção, vai ter que conquistar o seu espaço e tá tudo bem, né? Ele primeiro tem que ser convocado. Ele mostrou no clube que poderia ser convocado, já teria que ser sido convocado há muito tempo. E agora, na seleção brasileira, ele vai ter que mostrar futebol pra buscar uma titularidade. E ele tem pra isso, tá? Ele tem futebol pra isso. Muita gente compara ali, ah, o Joeliton, ele faz o jogo ali do Casimiro. Discorda. Acho que são, apesar disso, quando a gente coloca na prancheta, a gente vê ali as posições iguais, mas eu acho que a característica do Joeliton, ele é muito mais de apoiador. Eu acho que a característica do Casimiro é muito mais de construtor, né? Apesar que também o Joeliton, ele faz isso, ele constrói, ele marca muito bem, ele é um jogador intenso. Então, ele é uma característica, na minha visão, que não tem na seleção brasileira, cara. Ele é uma característica que ele vai ajudar defensivamente, vai ajudar na criação e, principalmente, vai ajudar ofensivamente. Talvez, seja esse jogador que vai dar uma tranquilidade maior pro Lucas Paquetá, né? Quem tá assistindo os jogos vai ver que o Lucas Paquetá... Lembrando que o Neymar, ele não tá nessa convocação porque o Neymar ainda tá se recuperando de uma lesão. Óbvio. Quando ele voltar, a gente vai ter o meio campo ali com o Casimiro, com o Paquetá e com o Neymar, que não vai ser nesses dois amistosos. Mas, como é amistoso pra mostrar, eu acho que ele pode muito bem o Ramon, né? Vamos ver se daqui pra lá ele vai ser o Ramon, ele pode testar. Ele pode colocar ali um jogo pro Joelito sem titular, outro pra ele entrar como suplente. Acho que amistoso de seleção é pra isso, cara. Você tem que testar. E eu espero que, de fato, o Joelito não seja um jogador que seja convocado pra ficar só viajando com a seleção brasileira. É melhor deixar o cara de férias que ele tá entrando de férias agora da Premier League. Eu espero que o Joelito seja utilizado. Como eu falei, é uma característica de jogador que não existe na seleção brasileira. Então, é muito, muito importante que esse jogador seja muito bem utilizado na seleção brasileira. E, cara, como nordestino, como torcedor do esporte, por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui com a camisa do esporte, clubista mesmo, nesse vídeo aqui eu vou jogar todo o meu clubismo aqui na tela. Tô muito feliz, cara. O último jogador que a gente viu que tinha uma ligação com o esporte foi o Diego Souza na seleção brasileira. Agora, a gente vê novamente o Joelito e é muito melhor do que o Diego Souza na situação. Por quê? Porque é um jogador que saiu da base do esporte e tá conseguindo chegar na seleção brasileira. Tô muito feliz e eu quero ver tua opinião. A gente fez campanha pra caramba aqui nesse canal, né, velho? Pro Joelito. Fala pra mim, tá feliz com essa notícia? Deixa aqui nos comentários e, é claro, qualquer informação eu volto, trago tudo na íntegra e, óbvio, tá? Nos amistosos da seleção que o Joelito participar, a gente vai cobrir tudo aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.